Música Estamos então de regresso neste Café das Nove. Vamos apresentar a rubrica Psicologia à Mesa. Será um espaço onde a conversa vai de facto ser fluente. Vamos abordar vários temas ligados àquilo que é a Psicologia Clínica que nos ajudará a perceber algumas situações e a forma como as devemos enfrentar naquilo que é o nosso dia a dia. A nossa convidada para esta rubrica de Psicologia à Mesa é Catarina Isabel Melo de Souza Moreira formada em Psicologia Clínica e também em Psicoterapia. É assim que é e dentro desta área está de facto apta para abordar várias temáticas, por exemplo, desde sensibilização para o processo de envelhecimento ou de doença, também naquilo que diz respeito ao cuidar de quem cuida, que é sempre muito importante e por vezes nos esquecemos disso, e até na orientação parental e também em várias outras consultas e tantas outras coisas que não vou referir aqui porque senão teríamos quase todo o nosso espaço preenchido com isso. Doutora Catarina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por vir ao Café das Nove. Obrigada eu pelo convite, é um gosto estar aqui. Muito bem, então estávamos aqui a dizer aos nossos telespectadores que íamos perceber aqui o que é Psicologia, do que é que se trata e daquilo que vai ser o nosso dia a dia, que ela está sempre presente à nossa mesa. E eu começava exatamente por aí. O que é que podemos definir então como Psicologia? Psicologia é efetivamente uma ciência, não é? A ciência que estuda o comportamento humano, a mente humana e nessa medida tem também várias áreas de atuação. Portanto, temos a Psicologia Clínica, a Psicologia Social, das organizações, portanto mais ligada à parte empresarial, a Psicologia do Desporto, criminal, educacional, mais ligada à parte da aprendizagem ou das dificuldades de aprendizagem, nomeadamente no âmbito das crianças. Portanto, há várias áreas dentro da Psicologia. Eu, enquanto Psicóloga Clínica, de facto, acompanho várias situações também distintas, não é? Porque há muita coisa que poderá fazer com que uma pessoa precise de vir ao psicólogo. Portanto, há várias áreas onde pode atuar a Psicologia. Exatamente. Há várias áreas, de acordo com a especialidade da Psicologia, não é? Se é do desporto, se é educacional, se é clínica. E dentro da área da Psicologia Clínica, que é essa a minha especialidade, há efetivamente muitas causas ou muitas situações que poderão levar, desde crianças, adolescentes, adultos ou até mesmo idosos, a procurar ajuda nesse sentido. Portanto, a Psicologia Clínica. Doutora, quem é que deve recorrer a um psicólogo? Quem não está bem consigo próprio ou com quem está à sua volta. Quem tem dificuldades de adaptação a alguma circunstância nova da vida, ou que mesmo não sendo nova, que ao fim de algum tempo possa trazer também o acréscimo de alguma saturação e a pessoa sentir que não é capaz de dar resposta à solicitação que tem no dia a dia. Nomeadamente, estou a pensar no âmbito do trabalho, mas também no âmbito das relações com os outros. Claro que tanto no âmbito mais familiar como fora do âmbito familiar. Portanto, desde que a pessoa esteja em sofrimento, que não se sinta bem com ela própria e ou com os outros, naturalmente poderá ser uma situação em que seria importante procurar ajuda para que essa situação dessa pessoa possa ser avaliada e possamos encontrar então em conjunto, num processo de reflexão conjunta, estratégias e ajudar de facto a pessoa a criar recursos para conseguir lidar com as exigências do dia a dia e com as quais não está a conseguir. Ou seja, quando estamos então numa situação como esta, é o momento certo para procurarmos ajuda. Sem dúvida. E é um ato de coragem, acima de tudo. É difícil dar esse passo? Com certeza que é. Na medida em que a pessoa, ao chegar junto de um psicólogo, primeiro já teve que pensar no seu problema, assumir que tem um problema, que tem uma situação que lhe é difícil, não é? E ir ao encontro de alguém que, se por um lado é facilitador o facto de não conhecer, porque não deverá conhecer, por outro lado é o confrontar-se a ela própria, não é? Num espaço que é protegido, é certo, mas a própria pessoa confrontar-se com as suas dificuldades, com aquilo que não está a correr assim tão bem na sua vida. E daí que eu considero que é, sem dúvida alguma, um ato de coragem. Portanto, no fundo é preciso haver ali também um clique interior para que a pessoa perceba eu não estou bem, definitivamente, e o passo seguinte é, eu vou procurar ajuda. É, mas nem sempre é assim. Às vezes as pessoas vêm porque alguém lhes disse que talvez fosse importante ir. E claro que isto depois também depende da idade, não é? As crianças vêm porque os pais as trazem. Um adulto vem porque não se sente bem, às vezes tendo noção do que é que pode não estar tão bem, outras vezes porque simplesmente não se sente bem, sem que tenha ainda completa consciência do que é que se está a passar consigo. E nesse sentido, a avaliação psicológica, que um psicólogo clínico está habilitado a fazer, é importantíssima para que a pessoa possa ter noção do que é que não está bem, para depois poderem trabalhar, o psicólogo, o psicoterapeuta, junto com o cliente, poderem trabalhar essas coisas que não estão bem. Doutora, nesses casos podemos ter aquelas situações em que, se eu vou porque alguém me disse, se calhar deverias ir porque não estás bem, então eu vou sob pressão, quando chego ao psicólogo tenho a tendência de, sim, está bem, pois, mas saio de porta para fora e não vou cumprir rigorosamente nada daquilo que me foi dito. Se vem sob pressão, é naturalmente isso que acaba por acontecer. Às vezes pode não vir, é com muita motivação. E, naturalmente, que desencadeando-se o processo psicoterapêutico, passando por uma avaliação, por uma devolução de resultados que ajuda a pessoa a entender a situação porque está a passar, naturalmente que poderá, então, aí sim, despertar outro interesse, outra motivação e outro envolvimento. Porque só com o envolvimento é que podemos trabalhar. Se não houver, se não acontecer esse envolvimento, se a pessoa estiver ali só sob pressão, como acontece, por vezes, com adolescentes, que vão porque os pais acham que devem ir, mas eles não têm a mínima motivação, não sabem o que é que estão ali a fazer, aquilo não lhes faz sentido nenhum, porque há casos assim, naturalmente que será muito complicado trabalhar com essas situações, não é? Porque não há motivação, não se envolvem. Tem que haver motivação para que todo o processo, depois que terão que levar em frente, dê certo. Exatamente. Muito bem. Doutora, estava aqui a pensar que, por vezes, há pessoas que não recorrem ao psicólogo, porque ainda existe, depois o criticado dos amigos, então foste ao psicólogo, andas no psicólogo, ainda existe aqui um bocadinho de... Algum preconceito. Algum preconceito, algum receio, e depois leva ao receio das pessoas. Ainda existe, cada vez menos, felizmente, e não quer generalizar, porque, efetivamente, há pessoas mais velhas em termos de idade que apresentam uma flexibilidade cognitiva bem maior do que outras mais novas, mas não é de estranhar que, efetivamente, sejam, precisamente, pessoas mais velhas que estão menos familiarizadas com estas situações, portanto, com o ir ao psicólogo. Mas volto a salientar que não podemos generalizar, a verdade é essa. Mas há algum preconceito, cada vez menos, mas há quem o tenha. Muito bem. Antes de avançarmos na nossa conversa, só fazer um ponto de situação aos nossos telespectadores, que estamos no Café das Nove. O Café das Nove tem, na segunda parte, uma rubrica intitulada Psicologia à Mesa. Estamos, então, à conversa com a doutora Catarina Moreira, para percebermos de que facto e de que forma é que ela se manifesta à nossa mesa. E, doutora, e com isto, frequentar o psicólogo nos dias de hoje já é algo mais normal ou ainda não? Cada vez é mais normal, até porque cada vez mais há pessoas que já o fizeram e que também vão passando, no fundo, a mensagem, não é, para quem ainda não fez, ajudando a desmistificar um bocado o que é isto da psicologia, o que é isto da psicoterapia, e o que é que lá vamos fazer, o que é que podemos esperar que venha a acontecer se iniciarmos um processo desses. Portanto, cada vez mais é um processo normal, natural. Porque se nós levamos os nossos filhos ao pediatra, para percebermos como é que eles estão a desenvolver-se do ponto de vista físico, também é muito importante que ao longo da vida, desde crianças até vivermos, não é? Até cá estarmos. É muito importante irmos percebendo também como é que nós estamos internamente, mentalmente, emocionalmente. Cuidar de nós também é esse nível. Ou seja, se fazemos um cuidado exterior, também deveríamos fazê-lo interiormente? Claramente. Doutora, isso quer dizer que não deveremos esperar pelo momento que há pouco referimos, em que conseguimos reconhecer que não estamos bem, para procurar o psicólogo e perceber, afinal, o que é que se passa connosco. Isso seria o ideal. Mas não é o que acontece, pai, não. Normalmente, não. Normalmente, só recorremos quando já... Quando já estamos em crise, não é? E com um sofrimento, um nível de sofrimento significativo. E, normalmente, as pessoas chegam num estado emocional já muito complicado, em que o processo de recuperação já vai ser difícil, isto no geral, ou de facto, ao primeiro sinal de alerta recorrem? Temos casos que sim, temos casos que não. Há pessoas que vêm já num estado muito avançado da sua perturbação emocional, há outras que não. Depois, o ser ou não muito complicado tem a ver também com os recursos. Às vezes, não tem a ver com a intensidade da perturbação, tem a ver com a motivação e com a capacidade de reflexão da pessoa que temos ali na nossa frente. E, quando estou a falar assim, estou a pensar em adultos. Naturalmente, com crianças as coisas são diferentes. Não apelamos tanto à sua capacidade de introspeção, embora naturalmente que seja estimulada e vai sendo desenvolvida, mas com adultos é, sobretudo, através da fala e da reflexão que nós trabalhamos. Doutora, nos últimos tempos surge a sensação, e faça a sua experiência, peço-lhe que de facto nos ajude a perceber se é algo que está correto ou não, de que cada vez há mais crianças e mais cedo a recorrerem ao psicólogo. É verdade. Mas isso tem muito a ver também com o nosso sistema de ensino, porque a pressão que a maior parte das crianças está a sentir hoje em dia, em termos de processos de aprendizagem, não é? E a quantidade de trabalho que muitas levam para casa é tão grande, que chega um momento em que elas efetivamente não conseguem dar resposta. E ao não conseguirem dar resposta, quer dizer, não conseguem dar resposta porque os níveis de ansiedade também aumentam, faz com que também não consigam estar tão concentradas, tão atentas, tão serenas para conseguir fazer um adequado processo de aprendizagem. E naturalmente que as crianças chegam à consulta de psicologia muitas vezes por aí. Portanto, por níveis de ansiedade aumentados, porque não estão a conseguir ter resultados dentro daquilo que seria de esperar. E portanto, essa procura maior terá naturalmente a ver, de acordo com a minha experiência também, com estes fatores todos externos aos quais as nossas crianças estão sujeitas e que dificultam um adequado processo de aprendizagem, muitas vezes. Mas doutora, como é que se consegue depois ir minimizando esse impacto que de facto surge nos jovens de hoje e principalmente nos estudantes, da pressão que têm, têm que ser os melhores, têm que tirar as melhores notas, têm que ser sempre topo, nunca podem estar abaixo disso. Como é que depois se trabalha isso se diariamente eles estão sempre nessa pressão? Sim, mas aí é importante trabalhar junto com os pais também, porque uma coisa é o que a escola exige, e que naturalmente tem legitimidade para exigir, é o sistema, são os programas, tem legitimidade por aí. Outra coisa é a postura que os pais adotam face a isso, porque efetivamente se os próprios pais incutirem na criança esse tipo de exigência, e que tem que ser o melhor e tudo mais, quando a criança não tem à partida, porque há casos em que não tem competência cognitiva para ser a melhor da turma, isto vai traduzir-se num nível de ansiedade muito aumentado para esta criança, que vai ser contraproducente, e às tantas ela está a fazer menos do que na verdade conseguiria fazer. Portanto, todo o trabalho a fazer não é só com a criança, há situações que passam em primeiro lugar, há situações em que eu não acompanho logo a criança, há efetivamente, há pais que me procuram no âmbito da orientação parental, como é que devem ou não agir perante determinadas circunstâncias, e às vezes trabalhando só com os pais é possível ajudar a criança dessa forma. Há outras situações em que é importante clinicamente trabalhar com a criança, e em paralelo com os pais naturalmente, alertando-os para uma série de outras estratégias que deverão adotar, de outras posturas que deverão adotar, sempre no sentido de facilitar em todo o processo de vivência, da aprendizagem na criança e da vivência familiar também, dos pais com a criança. Então, para termos crianças mais saudáveis, devemos evitar a pressão sobre elas. Sem dúvida alguma. Obrigada, doutora Catarina. Terminamos assim a nossa rubrica de Psicologia à Mesa, e marcamos encontro para a próxima semana. A não perder. Damos seguimento neste Café das Nove. Dois jornalistas tentaram fazer todas as perguntas sobre o fenómeno de Fátima, o que resultou num livro. A Senhora de Maio é o título do livro de António Marujo e Rui Paulo da Cruz, que tenta responder a quase todas as dúvidas. Dois jornalistas que assumem que este livro é apenas um projeto jornalístico que quer dar espaço aos leitores para que se interroguem e discutam os factos do fenómeno ocorrido em 1917 e que catapultou Fátima para o mundo. Uma obra apresentada por Graça Possas Santos, docente e autora do livro Espiritualidade, Turismo e Território, Estudo Geográfico de Fátima, que admite que a Cova da Iria é um lugar especial e, por isso, atualmente é uma espécie de Igreja Matriz de Portugal. Para chamar a atenção, muitos daqueles que vêm aqui a Fátima não frequentam a sua paróquia de origem, ou a paróquia onde está sediada a sua morada. Então isto quer dizer que o santuário é assumido e contribui assim para ser, entre aspas, claro, aquilo que eu gostei de denominar, a Igreja Matriz de Portugal. A docente investigadora deixa a certeza de que Fátima ainda divide pessoas, opiniões e mentalidades, mas a verdade é que, 100 anos depois, ninguém é diferente ao que aqui se passou e ao que ainda se passa. Maria Inácia Razola, a historiadora que integrou a equipa de documentação crítica de Fátima e também autora do estudo Sindicalismo Católico no Estado Novo, considera que é um fenómeno que merece ser estudado e investigado e adianta que todos devem ler esta obra devido à pluralidade de olhares que apresenta. Ao longo dessas 300 páginas, nós conseguimos escutar a voz de quem presenciou os acontecimentos de 1917 e conviveu com os pastorinhos, mas também escutar a voz e percepcionar a pluralidade de olhares de leigos, de eclesiásticos, de religiosos, de académicos, de pessoas de formação muito diferentes, historiadores, sociólogos, psicanalistas, sociólogos, antropólogos. António Marujo assume-se como católico, mas não está muito convencido sobre o que aconteceu entre maio e outubro de 1917 em Fátima. António Marujo admite que o facto de Portugal estar em guerra e em conflitos internos pode ter ajudado ao crescimento deste fenómeno. A questão de Portugal nessa altura estar a viver uma guerra que era terrível, porque já tinham morrido muitos jovens portugueses em França e na Flandes. O próprio conflito sobre o papel da Igreja na guerra, por exemplo, através da assistência dos capelães militares. O conflito que tinha sido duro nos primeiros anos da instalação da República, o conflito entre o catolicismo e a República, ou entre largos setores do catolicismo e largos setores da República, porque as coisas também não eram unívocas nem num lado nem no outro. Mas parece-me que, de facto, aquilo que hoje é Fátima resulta da confluência de muitos, muitos, muitos fatores. Rui Paulo da Cruz é outro dos autores desta obra e assume-se como ateu e admite que se deixou surpreender pela sustentabilidade do acontecimento de Fátima. Há no fenómeno de Fátima uma sustentabilidade rara. Nós ouvimos ali, aqui, aliás, falar hoje, por exemplo, do fenómeno de Lourdes, que está numa certa decadência. E Fátima não. Fátima resistiu à Guerra Colonial, resistiu à Segunda Guerra Mundial, resistiu à queda do Morro de Berlim. Portanto, mesmo aquelas visões banicaístas de que Fátima acontecia apenas em resultado de uma montagem oportuna ideológica, de manipulação política e ideológica. Os factos desmentiram esses teorismos. O autor adianta que a Igreja Católica tem sabido manter vivo este acontecimento. A Igreja Católica teve, em relação a Fátima, uma atitude muito inteligente, que foi não ritualizar demasiado Fátima. Ou seja, há alguns rituais, há a procissão das velas, há o 13 de maio, 13 de outubro, em geral, os dias 13, entre maio e outubro. Mas, fora disso, não há grandes constrangimentos. Ou seja, os crentes podem chegar aqui e viver o lugar à sua maneira. Eu penso que isso foi uma atitude muito inteligente da parte da Igreja Católica. Pôs algumas regras em relação, por exemplo, à questão do comércio, afastando, criando uma zona de proteção na qual as pessoas... Há muito comércio à volta, há muitos mercadores do templo à volta, mas ali, no espaço do santuário, naquela esplanada, nada disso existe. É muito limpo e cada um pode encontrar ali aquilo que quiser. Apresentar a Senhora de Maio em ano de centenário das aparições é para os autores uma oportunidade de os leitores refletirem sobre este fenómeno que transformou a Cova da Iria. Terminamos assim o Café das Nove. Um bom domingo e boa semana para todos. Tchau! Legenda Adriana Zanotto